Olha aqui os três, ó, os três compõem, são três irmãs, os três compõem o grupo KLB, estão prontos? Deixa eu mostrar o outro lado do CD aqui, o outro lado do CD, ó, os três irmãos devem ser as iniciais, cremeu, os nomes. Então pode entrar o KLB, pode entrar! Obrigado! Estou morrendo, morrendo por dentro, é tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias quentes são tão fritos, as noites me trazem a dor desse amor. Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida, que não sente nada com sua partida, mas com essa dedo não se tapa ao sol. Estou morrendo, morrendo por dentro, é tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias quentes são tão fritos, as noites me trazem a dor desse amor. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, os dias quentes são tão fritos, as noites me trazem a dor desse amor. Que momento é esse? Obrigado. Obrigado. Obrigado.